Gente, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma sobremesa muito fácil, que vão apenas dois ingredientes, que é gelatina e creme de leite. Então, vamos precisar de dois pacotinhos de gelatina de morango. 300 ml de água quente. Agora a gente vai mexer até dissolver bem a gelatina. Agora aqui no liquidificador, vamos colocar duas caixinhas de creme de leite. Colocar a misturinha da gelatina. E agora a gente vai bater bem. Bom, aqui eu peguei uma forma de pudim, eu unpei com um pouquinho de óleo. Então a gente vai colocar essa misturinha aqui dentro. Tampei. Agora eu vou levar à geladeira por uma hora. Olha que sobremesa é mais fácil. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, só que agora com gelatina de abacaxi. Então vamos precisar de dois pacotinhos de gelatina de abacaxi. 300 ml de água quente. Agora a gente vai mexer até dissolver bem a gelatina. No liquidificador vamos colocar duas caixinhas de creme de leite. Vamos colocar nossa gelatina de abacaxi. Agora a gente vai bater até misturar bem. Se passou uma hora, então aí agora a gente vem... Tampei. Agora a gente vai levar por mais uma hora na geladeira. Ó, então agora vamos desenformar com cuidado. Passando aqui em volta a faca. E aqui no meio também um pouquinho, ó. Uou! Gente, olha que coisa maravilhosa. Neste calor... Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto